MÚSICA Namaskar. Spotlight हर्याणा में आपका स्वागत है मैं हूँ वेशाली चौधरी इस समय प्रदेश का और देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये आप और हम दोनों जानते हैं वो है किसानों का मुद्दा कृशी अध्यादेश का मुद्दा जिस पर कहीं न कहीं राजनीती भी जबर्दस तरीके से गर्माती जारी है लगाता धरने प्रदेशन हो रहे हैं बीजेपी का अपना पक्ष है कॉंग्रिस का अपना के अपने आरोप है इन सब के बीच एक Então, hoje em dia, nós vamos mostrar-as três coisas. E aí nós vamos mostrar-as três coisas. E aí nós vamos mostrar-as três coisas para você. Para que você possa se sentir que quem está falando e que as pessoas estão se preocupando. Primeiro, nós vamos mostrar-as o BJP. O BJP está dizendo-as que são os paises e os paises e os paises. Primeiro, nós vamos mostrar-as o P. Dhankar. O P. Dhankar, o P. Dhankar. O P. Dhankar, o P. Dhankar, o P. Dhankar, o P. Dhankar, o�, o P. Dhankar, o P. Dhankar, o P. disp cotton market,��로 Brasil um seekingikat, o P. Dhankar. Do pessoal, o P. DhankarzanSEVER, o P. Dhankar, o P. Dhankar, o Pender. Obrigado. 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 o que é o que é? prazo-selecione, quando o governo, o governo, o governo, ou seja, o governo da de serra a o 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 quando estão riosos e riosos e riosos. E se aiguã ou irem jurado como ponteiros de acúria, a hoje on o golfe boldestando que o golfe de incursos e riosos e riosos e riosos e riosos eu não tours na rio. São Paulo de Céssiais e riosos, por que ele tem o golfe de acúria a riosos, el golfe de acúria e riosos, e isso é algo que o golfe de acúria na riosos e riosos e riosos e riosos ainda mais nos dedosados na riosos e riosos e riosos, E aí O que é isso? o que é isso? E aí que os dias que vipariams que os dias que sejam a unha que o mundo a vez que sejam a partir de um lado o que ando lhe então vai ter um e uma coisa que eu também me pareceu que isso não é com o abismo não vai em ter é que serão que serão que serão que serão que serão em porto-mãnganha ainda em dia 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 mais o primeiro dia. e isso aí PQJPQ e juj jim jim jaus jim 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 desco beige raii, in ke saath vohis saluq karna ci sevie gaonko gus e cosa, da esع ke munche mentri monohar lala, garahe mentri anilwiz, to kaheray uku rrk shetre mellaresche art naihi. Je akal ke indah сцен pien� po perse hi hain. Abhi ya, aankho ke benedoy O nazare nai hain. Jine ko photo nazare nai hain, jine ko sir pateh nai ai, jine ko hati ya, trutti nai nai daha hi. Jine ko kuch bhi iasana naihi hain, woh akal come te anpe, Pele se a pangkha que vien de é Então Eitina suara kushonha que Sevil cupidoum me Porzvoha pere khaidu Eumunkei number dê rara Eumunki foto dê rara Eumunkei porzvohada é Ágitacizhe que la percetada Dرج kiya gaya Néi kiya Kirei gay bhe nane Inka irada da Humme jantse marnay ka Que 2-4 loguco gojantse marnay Then 302 que mقدme Dرج kar dê en ke opere 307 que mقدme Nenhumunhe 20-22 queis Dرج kar dê 307 que Kisko marnay jarete se não pudessem aqui, porque não pudessem curar, fazer um preço, me ajuda, porque tem uma questão de ficar ciente. O 3 deustra, o que tinha sido��니다 no problema, o que numa questão de ser um problema que você queria que você possa fazer isso? O que eles me dizem que o que eles dizem que elas também podem seriam e não falaram, mas o que ele ainda não falaram, se eu, noito, eles vão orar de cair, eles me distan tudo. Eles precisam dizer que eles nos Kanye integration, E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí